Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje, meus amigos, a gente vai trocar uma ideia sobre um anúncio que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Isso aqui merece um vídeo dedicado. Você tem uma placa de vídeo que a gente encontra hoje, que é muito boa e muito barata, e a RX 580 de 8 GB da AliExpress. A placa de vídeo que às vezes é comercializada no valor muito barato. A gente já viu ela saindo aqui, ó, 370, 315, até na casa dos 270 reais, 245 reais a gente já viu a RX 580 de 8 GB do AliExpress sendo vendida. Porém, comprando da China, muitas das vezes fica aquela insegurança, se você vai ser taxado na placa, ou se você realmente vai receber. Ou muitas das vezes você quer receber o produto mais rápido e tem que esperar chegar da China. Mas pra nossa surpresinha, olha só o que apareceu no nosso grupo do Telegram hoje, meus amigos. A RX 580 de 8 GB, essa mesma placa, né, que a gente compra do chinês a preços muito bons, sendo comercializada aqui dentro do Brasil por 417 reais, cupom sem promoção, né, sem valor promocional, e 402 reais com cupom de novas contas. E olha só que interessante, galera, ó, a gente tá falando de um produto que já tá aqui dentro do Brasil com frete grátis e a promessa de entrega em 10 dias apenas. E já tá aqui dentro do Brasil, a chance de taxa é zero, né, ou pelo menos é o que deve ser. Então vamos entrar aqui pra gente conferir, ó. E aqui tá a loja que tá comercializando ela, que é a Avenida Store, já é uma loja um pouco mais antiga na AliExpress, ó. A gente pode ver que ela tá aqui desde março, né, dia 7 de 2014. E o passado essa loja já fez preços muito bons, né, de placa de vídeo, inclusive tem placa de vídeo aqui que eu comprei nessa loja, mas ela meio que tinha dado uma sumida, né, dos holofotes, né, ela meio que tava apagadora. E agora aparece com isso daqui, cara. Uma RX 580 da Avenida por 417,97, com entrega dentro do Brasil. Melhor de tudo, né, 527 itens disponíveis. Eu acho que essa é uma baita oportunidade pro consumidor brasileiro, porque a RX 580 é uma placa de vídeo capaz de rodar tudo ainda hoje, né. Não é uma placa de vídeo pra rodar tudo ultra, mas ainda assim ela vai entregar bons gráficos, com uma ótima performance, uma ótima taxa de frames na sua tela. Então realmente ela faz um milagrezinho pelo valor que tá sendo cobrado nela. Como se não bastasse, aqui no mercado brasileiro, a gente não tem nenhuma opção que entrega a performance dela com essa faixa de preço. Ou afinal, né, não tinha. Eu vou até comprar aqui pra gente ver como que chega. Vamos fazer o experimento dessa RX 580 aqui, né, pra ver se vai chegar em 10 dias, bonitinho. Mas só de já estar aqui no Brasil, a gente saber que vai chegar mais rápido, e saber que não tem taxa, tá nice demais, cara, por esse preço aqui, ó, de 402 a 417 reais. Detalhe que essa RX 580 ainda é a versão chinesa, né, de 2048 núcleos, que a gente sabe que é um pouquinho mais fraca do que a RX 580 convencional. Mas ainda assim, ó, mais forte que uma RX 570. Se a gente for procurar aqui no Brasil, mais RX 580, a gente tá até achando o mesmo modelo aqui no mercado livre, ó, por 839 reais. Provavelmente é um cara fazendo dropshipping aqui de dentro do Brasil mesmo, cara. Pra quem não compra anuário, né, mas compra no mercado livre. Tu vai encontrar aqui a 1.299 reais. E se você for procurar a placa de vídeo com uma performance similar a ela, a gente tem a tabela aqui, ó, performance relativa. Tá até que, pô, era uma das referências mundiais em teste de placa, e, né, tem um banco de dados muito sólido aqui. A gente pode procurar aqui, por exemplo, ó, uma GTX 1650. Ó, uma GTX 1650, que é uma placa de vídeo que só entrega 85% da performance que uma RX 580 chinesa entrega. Tá custando aqui 999, 1.099, ó, 1.209, né, e isso também sendo comercializado aqui no Brasil, né. Tem também a RX 6400, que seria uma opção de placa de vídeo inferior ainda, né, ideal só pra usar com o PCI Express 4.0, que na versão, às vezes, 4GB aqui do Brasil, ó, tá saindo por 899 reais se comprar à vista, ou 1.079,90 se for comprar à vista. Então, no meu ponto de vista, analisando a questão aqui do que a placa roda, do preço que ela tá vindo aqui direto do Brasil, e ainda mais, ó, com a opção de parcelamento aqui do AliExpress, que é relativamente mais baixa do que a opção de parcelamento que a gente tem no mercado brasileiro, se essa placa de vídeo se mantiver em estoque, ela vai entrar de sola, cara, ela vai fazer as lojas brasileiras chorar, tá? Ela vai fazer as lojas brasileiras chorar, que tá num preço muito bom. E eu vou comprar a minha aqui agora, galera, vamos acompanhar como que ela vai vir e tal, né, que eu sei que ainda assim fica aquela dúvida, né, o AliExpress, ele tem diversos produtos que, na verdade, são comercializados de dentro do Brasil, né, pra sua casa direto. Porém, né, os produtos que a gente tá acostumado a trabalhar aqui no canal, normalmente não são esses, mas eles existem. Eu vou pegá-la sem cupomzinho mesmo, beleza? Então vamos lá, colocar a mão deles correta aqui, que esse aqui é o errado. Beleza, galera, realizamos aqui o pagamento. Daqui a pouco a gente vai acompanhar, né, como que vai ser a entrega dela, se vai passar por alguma fiscalização, alguma coisa assim. Mas, ó, já tô avisando direto. Se já tá aqui dentro do Brasil, já vai passar sem taxa e vai direto pra sua casa. A gente só vai fazer o conteúdo aqui pra conferir mesmo, pra analisar de perto. E basicamente, esse é o conteúdo de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo do Telegram. Vale mencionar que esse vídeo, ele já vai sair, por exemplo, algumas horas depois que essa promoção apareceu aqui no Telegram. Então no Telegram tudo chega primeiro. E eu vou deixar também o link direto dessa placa, tá bom? Pra você achar com mais facilidade. Que realmente, ó, tá muito bacana, cara. Pra quem tá com medo de comprar da China, pra quem tá com dificuldade aí, né, achando que vai dar ruim, tá muito top. Vale mencionar que essa placa de vídeo, ela tem também uma garantia diferente, tá, do que os produtos que chegam da China. Primeiro que ela tem uma garantia de reembolso e proteção ao consumidor de 20 dias. Se você comprar ela, não gostar, quiser devolver ela, tá fácil, porque você devolve do Brasil. É, detalhe que eu acredito que nessa situação aqui, você deve conseguir até frete grátis pra devolução, né, em caso de problema e coisas do tipo, tá? Além disso, tem uma opção aqui, ó, de garantia dentro do prazo. Essa garantia dentro do prazo, é um pouco engraçada, cara. Mas em caso de atrasar e tal, o Aliexpress te dá um dólar. A gente dá cinco contos de volta, tá ligado? Porém, de alguma coisa, né, cara? Se atrasar, pelo menos você ganhou cinco reais de volta, alguma coisa assim, tá bom? Mas tá aí, ó, no momento que eu tô gravando o vídeo, tem 517 placas disponíveis. Eu tenho certeza que quando esse vídeo sair, já vai ter muito menos, e arriscado já tá fora do estoque, porque, ó, isso aqui vai sair depressa, cara. Tenho certeza absoluta. Então eu não recomendo que você perca tempo se você quiser a sua RX 580. No mais, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu! E aí